Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Pedrão, Guilherme, Bruno, Rafael, sejam bem-vindos para a nossa live semanal sobre hoje sobre a preguiça A última live que nós fizemos, se eu não me engano, foi com o Hugo E fizemos uma anteriormente sobre a diferença entre corpo, alma e espírito Boa noite, Andréia, tudo bem? Também, parabéns pelo trabalho, está muito bom, a gente está indicando para o pessoal porque a luta é árdua Seja bem-vinda Sérgio, Bruno, sejam bem-vindos Hoje eu vou ficar olhando para o lado aqui porque eu estou com, como é que chama? Uma babá eletrônica aqui para tomar conta, a esposa saiu, tem duas crianças dormindo aqui Então, se alguém cair da cama na última live, meu filho caiu da cama Aí vocês me perdoam, vou ter que dar um pulinho lá, mas estamos aqui Então, sejam bem-vindos, quem está chegando agora Brasil Rotativo está sempre aí, obrigado Patrícia Então, vamos nós falar um pouquinho sobre a preguiça Que é uma das paixões que mais atormenta quem quer se dedicar à vida intelectual E que ela é uma espécie de mosaico, quer dizer, a preguiça, apesar dela ser muito facilmente identificável Qualquer um percebe, pelo menos o primeiro nível da preguiça A gente vai fazer algumas distinções aqui já Apesar dela ser facilmente identificável, ela tem um caráter meio mosaico Ela tem muitas raízes, muitos efeitos Ela se utiliza de muitas máscaras, ela tem uma sutileza própria Que faz com que ela esteja, com que ela penetre na nossa vida espiritual Independente da escala da vida espiritual em que nós estejamos Porque esse caráter multifacetado dela faz com que ela vá se moldando E se adaptando às circunstâncias de tal modo Que é como se ela fosse uma inimiga constante Que a pessoa que se dedica à vida de estudos tem De modo que não é pouco importante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui E dentro das nossas condições a gente vai tentar esclarecer o que a gente sabe A Andréia disse aqui Sérgio, a preguiça é impressionante Porque ela se dilui em tantas frentes Sofremos muito com isso na vida de estudos Exatamente Ela tem essa coisa multifacetada que Você acha que pegou ela, mas ela está te pegando por trás Por uma outra via É uma sutileza realmente terrível E quando a gente entra então na esfera da preguiça espiritual A chamada assídia Você vê que ela foi inclusive apelidada de o demônio do meio dia Ela tem uma perversão tão grande que ela parece uma inteligência Que está ali te sondando para te pegar em alguma esfera da sua vida Boa noite Lucas Então vamos lá A primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui É distinguir Três vícios Ou melhor Distinguir três Duas formas de preguiça Que a gente vai chamar aqui de preguiça corporal e preguiça espiritual E distinguir também um outro vício Que por vezes é tratado como se fosse uma preguiça Não é exatamente preguiça Mas ele tem um caráter parecido Então é bom que a gente distingua Essas três modalidades de preguiça Por assim dizer Afim de que a gente Antes de tudo Aprenda a discernir O que está acontecendo com a gente Se é realmente preguiça Se sim Se essa preguiça é corporal ou é espiritual Ou se não é exatamente preguiça É uma outra coisa Que a gente vai explicar também aqui brevemente Então eu vou distinguir aqui Vou dar três nomes E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre eles Para tentar marcar bem a diferença Entre essas três Que eu vou chamar aqui de três modalidades da preguiça A primeira dessas modalidades Que não é exatamente uma preguiça Mas parece, é semelhante a preguiça É o que a gente chama de pusilanimidade O que é a pusilanimidade Por que ela se assemelha com a preguiça Por que ela se assemelha com a preguiça Ela se assemelha com a preguiça Porque ela diminui a sua atividade E esse é um caráter geral da preguiça Seja da pusilanimidade Que eu vou explicar agora o que é Seja da preguiça corporal Ou da preguiça espiritual O grande problema da preguiça É que ela diminui a sua atividade Ela trava a sua atividade E nós não somos anjos Nós precisamos agir no mundo Nós precisamos fazer as coisas Nós precisamos empreender as coisas Quer dizer, a nossa vontade Apesar de ser uma faculdade espiritual Ela está unida a um corpo Que por sua vez nos dá acesso A um mundo físico Povoado de coisas e de pessoas De tal modo que a nossa vontade Ela sempre encontra obstáculos Ela sempre encontra resistências De natureza física Ou de natureza psicológica E até espirituais E ela precisa agir Então a nossa A vida humana Ela tem na capacidade de ação Um elemento Que faz parte da sua própria natureza Não tem como a gente fugir disso E se a preguiça Ela é tão danosa É justamente porque Ela trava a nossa capacidade de ação Ou seja, ela te entristece de algum modo Ela te diminui de algum modo E a pusilanimidade Que é essa primeira modalidade de preguiça Que a gente vai distinguir aqui Ela tem essa característica Quer dizer, ela trava a sua ação Mas por uma razão muito específica E é essa razão que a diferencia Um pouco da preguiça corporal E da preguiça espiritual Que são propriamente preguiças Se não tiver muito claro Vocês comentem aí Que a gente vai corrigir Em que sentido Esse vício chamado de pusilanimidade Trava a nossa ação Olha só A pusilanimidade Ela é definida Pelos Os maiores psicólogos Que já existiram Foram monges Porque a vida monástica Pressupõe que você esteja Travando uma batalha Com as suas próprias paixões Diariamente Diariamente A cada minuto Na verdade E os monges definiam Os teólogos Os monges definiam A pusilanimidade Como Uma espécie de Uma espécie de depreciação Da sua própria capacidade Da sua própria excelência Quer dizer Você Enquanto ser humano É dotado de uma série De capacidades reais Você é capaz De fazer uma série De coisas Mas o seu juízo Sobre essas capacidades Ele pode Estar equivocado Ele pode estar equivocado Para cima Quer dizer Do ponto de vista De um exagero De você se conceber Mais capaz Do que você realmente é Ou Esse juízo Pode estar equivocado No sentido Da diminuição De você se conceber Abaixo do que você Realmente é Do que você realmente pode Então quer dizer Para usar uma linguagem Mais moderna Você pode ter uma Uma autoestima Exagerada Ou uma autoestima Baixa Diminuída Você pode achar Que você pode muito Quando você na verdade Não pode E você pode achar Que você pode pouco Quando na verdade Você pode mais Do que aquilo No caso Do exagero A gente tem A presunção O que é o sujeito Presunçoso É aquele sujeito Que Acredita Que ele é mais Do que ele realmente é Que ele pode Mais do que ele realmente é Então ele se propõe Ações Que estão além Da capacidade dele E ele não consegue Dar conta daquilo O pusilânime É o contrário desse É o sujeito Que poderia Dar conta De uma série De ações Mas não dá Porque se julga Abaixo do que ele realmente é Se julga incapaz Do que ele de fato É capaz É claro que isso vai diminuir A capacidade de ação Desse sujeito Isso vai diminuir A capacidade Quando as pessoas falam assim Por exemplo Ah, eu queria muito estudar Eu queria muito aprender Uma língua Ou aprender filosofia Ou estudar alguma coisa Mas isso não é pra mim Isso não é pra mim Isso acontece muito Com quem quer aprender A tocar violão Tá Todo mundo tem Um violão em casa De um tio Que deixou ali Aquele violão Ficou encostado ali E a pessoa Pega e fala Ah, eu tenho um violão lá Tentei fazer Mas assim Não é pra mim Tem que ter o dom Tá, tudo bem Não é impossível Que às vezes Que exista uma pessoa Que não tenha Uma coordenação motora Uma compreensão física Própria pra tocar violão Mas no geral Isso é Isso é Um exemplo De uma falsa consideração Sobre as suas próprias capacidades Que faz com que você Gere na sua mente Uma imagem De si mesmo Que está abaixo Do que você realmente é Então você está julgando A sua excelência E as suas capacidades Abaixo do que elas realmente são E isso é claro Que trava a sua ação Você podia aprender A tocar violão Podia aprender inglês Podia aprender filosofia Mas não pode Porque você está se julgando Abaixo do que você é Isso é o que a gente chama De pusilanimidade Hoje a gente chamaria de Sei lá Uma espécie de Depreciação Autodepreciação Ou baixa autoestima Você está se considerando Abaixo do que você realmente é Então Se a gente está lutando Contra a preguiça Se a gente está tendo dificuldade De empreender Algumas ações Antes de tudo A gente deve verificar Se a raiz Dessa dificuldade Se a raiz Dessa 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 inatividade Que é o elemento comum A todas essas formas De preguiça Que a gente vai abordar aqui A gente deve verificar Se a raiz Dessa inatividade Não está Num falso juízo Que nós fazemos Sobre as nossas capacidades Porque se você Estivesse julgando Abaixo do que você Realmente é De fato Você não vai empreender aquilo Isso vai gerar em você Um desânimo E você não vai fazer aquilo Isso é muito comum As pessoas dizem Eu não nasci para isso Eu gostaria muito Mas Não é para mim É para outra pessoa E etc É claro que isso aí Vai gerar uma série De De efeitos na pessoa A pessoa vai Assim Um passo Muito Uma consequência Muito Quase que imediata Dessa Dessa Depreciação própria Dessa autodepreciação É o desespero Porque se você Começa a considerar Que por exemplo Vida de oração Santidade Não é para você Tá Um pouquinho mais Você vai começar a pensar O que? Eu não tenho salvação Não existe salvação Para mim Ô Marcos Fábio Seja bem-vindo Boa noite Obrigado Você vai começar a dizer O que? Não existe salvação Para mim E é claro Que existe salvação Para você Porque Deus capacitou Qualquer ser humano Para a salvação Uma coisa é certa Deus não faz o peixe Sem fazer a água Ele não faz um ser Inclinado Para uma coisa Sem que esse ser Tenha as capacidades Para atingir essa coisa Isso é irracional Um Deus que fizesse isso Não seria um Deus Seria um demônio Um universo Uma natureza Que permitisse isso Não seria uma ordem Seria um caos Então Deus Se ele propõe Uma finalidade Para o ser humano É claro que ele dota Esse ser humano Das capacidades necessárias Para realizar essa finalidade Mas uma Uma auto-imagem De si mesmo Que está abaixo Do que você realmente é Pode te levar A se desesperar Do bem próprio Da sua própria natureza Não tem salvação Para mim Não tem jeito O inferno me aguarda Eu conheço Pelo menos duas pessoas Que pensam assim Hoje Pessoas boas Mas que pensam assim Elas se consideram Tão abaixo do que são Que acredito Passaram a acreditar Que não existe salvação Para elas Que elas já estão condenadas Então isso te leva A pecar contra o Espírito Santo Né Se pode ter a ver Com medo Sim Porque olha só A pusilanimidade Essa Essa Falta de autoestima Essa Depreciação Que a gente faz De nós mesmos Esse falso juízo Que nós temos de nós E que faz com que nós Nos consideremos Abaixo do que somos Ele tem duas causas Uma causa cognitiva Que é o que? Você não se conhece direito Você não se conhece Né Você passou a sua vida Se dispersando Pelas atividades Mais Mais mecânicas Da vida Que a vida exige E você não teve O recolhimento Você não fez O processo de autoconhecimento Necessário Para que você pudesse Saber exatamente Do que você é capaz E do que você não é capaz Você não se conhece Você não sabe Do que você é capaz E do que você não é Tá Eu me lembro de um filme Um filme muito bom O roteiro é do Kurosawa Chamado Expresso para o Inferno É um Um presidiário Que foge de uma prisão De uma determinada prisão Lá De uma Acho que é uma prisão De segurança máxima E ele O projeto dele Era o que? Ele ia fugir da prisão No momento em que Um trem estava passando E ele ia pular Nesse trem Para poder cair fora E dentro do trem Ele encontra outras pessoas E tem todo um drama Específico Mas o sujeito É um sujeito Muito vigoroso Um sujeito Até um pouco Um pouco Altivo demais Assim Um pouco violento Mas tem um determinado Momento na cena Em que A máquina A locomotiva Começa Ela perde o freio E o sujeito Precisa sair Pelo trem Em movimento E chegar Até um determinado lugar Para poder Soltar os vagões Da máquina E No momento em que Ele tem que fazer isso As pessoas Desestimulam ele Lá dentro E ele pega e diz Assim com muito vigor Fala assim Eu sei o que eu posso Eu me conheço o suficiente Para saber o que eu posso E o que eu não posso E pega e vai E faz Então assim A falta de conhecimento De si próprio A falta de conhecimento Do que você pode Do que você não pode É a primeira causa Da pusilanimidade Dessa inatividade Enraizada Num juízo falso Que você tem Sobre você mesmo Uma segunda causa Está no temor Quer dizer O medo de você fracassar Não sei se foi isso Que quem perguntou aqui Quis dizer Mas o temor O medo do fracasso O medo de tentar O medo de passar vergonha Ou de qualquer coisa assim Pode gerar Essa Essa baixa consideração De si mesmo Tá Então é Remédios específicos Para isso Quer dizer Do ponto de vista cognitivo Você tem que meditar Sobre você mesmo Você tem que pensar Na Você tem que Refletir Sobre o que você é Sobre As suas capacidades Ou não Até ajustar O seu juízo Sobre você mesmo E do ponto de vista Do temor Também Uma meditação Porque esse temor Ele é falso Se você tem capacidade Para aquilo Não faz sentido Você ter medo Daquilo Então a meditação Resolve isso As pessoas Dão pouco valor Para a meditação Mas a meditação Tem um poder clínico Assim absurdo Porque meditação Não é só pensar Um dia naquilo É você fazer Um esforço Deliberado Para refletir Sobre aquele sentimento Aquela paixão Aquele hábito E as razões Que te levam A agir daquela maneira Se você gasta um tempo Com constância Com sinceridade Fazendo essa meditação A verdade da coisa Vai se esclarecendo Para você A coisa vai se esclarecendo E a verdade vai aparecendo E ela vai criando raízes Dentro de você E isso move O seu apetite Do mesmo jeito Que o seu apetite sensível É movido Pela percepção sensível Você vê coisas bonitas E gostosas E você deseja Essas coisas Na medida em que você Vê intelectualmente O bem A justiça O que é certo A verdade Isso move A sua vontade Isso te dá força Então a meditação Te mostra a verdade Enraiza essa verdade Dentro de você E move Com mais força A sua vontade Do que os apetites Inferiores A poderiam mover Então meditar Sobre Você mesmo Sobre as suas capacidades Sobre a raiz Desse medo É uma primeira Uma primeira A maneira De você vencer Esse desânimo Produzido pela Pusilanimidade E também fazer Quer dizer Você tem que começar a fazer Existe um duplo Uma dupla Um duplo remédio Para esses vícios Que estão de algum modo Ligados De algum modo Ligados Ao corpo Humano E num certo sentido Todos os vícios Têm uma ligação Com o corpo Você precisa começar A fazer também Você tem que enfrentar Esse medo Exercendo a Ação contrária A paixão Contrária a ele Então um pouquinho De audácia Vai empurrar Esse medo Na direção De um equilíbrio De um comportamento Mais apropriado Mais prudente Mais corajoso Isso é a pusilanimidade Então a primeira coisa Que a gente tem que fazer É verificar Se a nossa Inatividade Se aquilo que está fazendo A gente não Entrar De forma vigorosa Na vida de estudos Num determinado trabalho Numa determinada pesquisa Aprender uma língua Avançar na vida de oração A gente tem que ver Se isso não é Pusilanimidade Um segundo modo De preguiça Que é preguiça Propriamente dita Inclusive a preguiça No sentido Em que comumente A gente fala da preguiça Tá Quer dizer Popularmente Quando a gente usa A palavra preguiça A gente está falando Dessa preguiça Que eu vou descrever agora E ela é uma preguiça Que tem a ver Com um certo apego Aos prazeres corpóreos É um apego Aos prazeres corpóreos É aquela preguiça Que repudia Que tem uma certa É uma certa Aversão A tudo aquilo Que demanda esforço Porque o que demanda esforço Te tira de um estado De repouso anterior Que é prazeroso Então é o caso Do sujeito Que está Sei lá Sentado no sofá Assistindo televisão Tá E Deu a hora De ele ir pra Pra aula Sei lá Deu a hora De ele ir trabalhar Ou alguém Precisou dele Tá E o sujeito Sente Uma forte inclinação Do corpo Pra permanecer No estado De repouso Que ele estava E aquele chamado Por mais que seja Um chamado moral Por mais que seja Uma necessidade Urgente Quer dizer Moralmente significativa Não tem força E ele se sente Como que tendo Uma bola Aquelas bolas De presidiário Como se ele tivesse Ancorado na terra Ancorado na cama Ancorado na poltrona Ancorado na divagação Ancorado na televisão Ou em qualquer coisa Que Que coloque o corpo dele Num estado passivo E prazeroso Essa é a preguiça Corpórea Tá E é o sentido Da palavra Porque a palavra preguiça Toma no nosso cotidiano Quer dizer A raiz dela Tá Num certo apego Ao prazer Corpórea Principalmente Ao repouso Ao descanso É a chamada Preguiça boa Sabe quando a pessoa Sai de férias Eu acho uma coisa Terrível Vocês me desculpem Mas eu acho uma coisa Terrível Assim A pessoa sai de férias Entendeu E vai lá Deita numa rede Bota os pezinhos Na rede Tira uma foto Do pezinho Na rede E posta Aquela porcaria Como eu falei Esses dias Acho que eu falei Numa live mesmo Aqui Ninguém é obrigado A ver O pé de ninguém Mas o aspecto psicológico Que tá nesse tipo de postagem O sujeito ainda escreve lá Merecidas férias Ah Para com isso Tudo bem Merecidas Tá bom Mas você vai Assim Você pode até pensar isso Mas falar isso Postar isso Para com isso Não exterioriza esse tipo de coisa Aquilo ali é a preguicinha boa Entendeu Você vai descansar Agora eu tenho direito De não fazer nada De relaxar Aí tira foto De um copo De uma caipirinha Na piscina Esse tipo de comportamento Esse tipo Você ter o hábito De valorizar Esse relaxamento Essa distensão muscular Esse prazer Essa resolução Das tensões internas Do corpo Em coisas agradáveis Ele vai te impedir De fazer uma série De coisas Que exigem A superação De alguns obstáculos Quer dizer Coisas que exigem Sacrifícios Serão feitas Com muito mais dificuldade Por você Então quer dizer Você não vai estudar Você não vai Trabalhar direito Você não vai Fazer grandes empreendimentos Você não vai A própria O próprio espírito De caridade Vai ser afetado Por isso Porque as pessoas Vão precisar de você E a sua disposição Para se levantar E sair de onde você está E ajudar essas pessoas Vai ser menor Você vai começar A ler um livro Vai ler uma página E vai fechar Para ficar Olhando alguma coisa No celular O celular estimula isso Terrivelmente Mais do que a televisão Porque ele está com você E você fica vendo Aquelas coisas Esses videozinhos curtos Então Aquilo ali Tem um efeito Letárgico Ali na nossa Na nossa consciência Porque o assunto Muda A cada 15 segundos Muda o assunto A cada 30 segundos Muda o assunto Então a sua mente Sempre encontra Ela nem enjoa Ela não fica entediada Não dá tempo De ela ficar entediada Ela está sempre Se repousando Numa coisa nova Banal E prazerosa Porque não exige Dificuldade Isso completamente estúpida Completamente Sem importância Sem significado Para a sua vida Mas que no entanto Para o seu corpo É prazeroso E se você faz isso Habitualmente No momento em que A circunstância Exigir de você A força da ira A irascibilidade Quer dizer A força da Aquela força psicológica Que faz você Enfrentar obstáculos Que faz você Suportar o desprazer Em nome de um bem Superior ao bem do prazer Porque é isso Que é a irascibilidade O apetite irascível Pelo apetite irascível A gente é capaz de Ou pelo apetite Intelectivo A vontade Quando é uma questão moral Nós nos tornamos capazes De suportar a dor E até a tristeza Em nome de um bem maior Então A gente é capaz De se sacrificar Por conta disso Então A gente já falou disso aqui Outras vezes Nós temos na nossa alma Três apetites O apetite concupiscível Que é aquele que busca O que é gostoso No sentido corpóreo O apetite irascível Que busca aquilo Que é difícil Ou seja Que exige sacrifício É onde está enraizada A esperança A audácia A coragem E nós temos o apetite Intelectivo Que é a vontade Que busca o que é justo O que é certo Se você Coloca como centro Da sua vida O apetite concupiscível Você se torna Aquele homem Cujo sentido da vida É Como é que se diz É o Conforto É o Cidadão satisfeito Como diz o Ortega Gasset O sujeitinho satisfeito Que é o Novo homem agora As pessoas estão sendo Educadas Para Para essa nova era Esse novo normal Vai ser uma época De pessoas Extremamente satisfeitas Quer dizer Com um acesso Muito fácil A prazeres De natureza Corpórea Incapazes De empreender Ações Que exijam Sacrifício E condicionadas A repetir Determinadas ações Mais ou menos Mecânicas Funcionais Para trabalhar No mercado Para trabalhar Na indústria Universal Então se você Coloca isso Como centro Da sua vida No momento Em que Circunstâncias Começarem a exigir De você Um esforço Seja para montar Uma empresa Você vai ter Que se privar De prazeres Para economizar Dinheiro E montar Uma empresa Para construir Para reformar Uma casa Você vai ter Que poupar Dinheiro Isso está na linha Do iracívio Não é nem uma Questão moral É uma questão De enfrentar Um obstáculo Para fazer Algo útil Que é Fazer algo útil Pressupõe Suportar Alguns Desprazeres Se eu quero Reformar Minha casa Se eu quero Melhorar A condição De vida Ali da minha família Eu vou precisar Abrir mão De alguns prazeres Eu não vou poder Comer no iFood Toda semana Ou sei lá o que Para poupar dinheiro Você não vai ter Força para fazer isso E você vai preferir Ficar naquela vida Fisicamente estagnada Do que abrir mão Dos seus prazeres Do seu joguinho De futebol Da sua cervejinha De qualquer porcaria Dessa Para a vida intelectual Isso é pior ainda Porque a vida intelectual Vai exigir Sacrifícios maiores ainda Para a vida intelectual Não é uma questão De poupar Poupar dinheiro Poupar prazer Em nome De um empreendimento Útil Para a vida intelectual É o seguinte A minha inteligência Só funciona A minha inteligência Só funciona Bem Se o meu Apetite concupiscível Estiver disciplinado Se ele estiver Desapegado Das coisas sensíveis Eu tenho que morrer Para o mundo sensível Senão a minha inteligência Não tem capacidade Não tem capacidade de abstração Não tem capacidade de contemplação Então a capacidade de se sacrificar Para os prazeres corpóreos Para a vida intelectual Ela é extremamente fundamental Você não consegue se recolher Você não consegue Meditar Olhar para dentro De si Se você está muito Apegado aos prazeres corpóreos A sua vida é do olho Para fora Aqui dentro É um quarto escuro Para você conseguir olhar Aqui para dentro E ver que aqui dentro Existe uma luz Um castelo Uma região Muito maior E mais rica E mais importante Do que a externa Você precisa primeiro Romper com as coisas externas Em algum grau Para você começar A olhar para dentro E se deixar seduzir Por esse bem interior Mais fundamental Então assim A concupiscência Ela é terrível Para a vida espiritual E ela está na raiz Dessa preguiça corpórea Que faz você Preferir ficar Você está ali Você tem a hora de rezar Seis horas da tarde É a hora de rezar Mas você está sentadinho Ali no celular E passa Seis e quinze Seis e meia Seis e quarenta Entendeu Aí daqui a pouco Você levanta Você vai procurar Outra coisa para fazer Isso aí é um apego Ao descanso Isso aí você combate como Como é que você combate Isso aí Eu até falei hoje Isso aqui Hoje ou ontem Aqui no stories Eu falei disso Uma boa maneira De você romper Com isso aí É você Meditar Nessa situação Olhar para você mesmo E começar a cultivar A vergonha De ser um animal Porque olha só O deleite corpóreo Existe no ser humano Mas não enquanto Dimensão humana Isso é uma dimensão animal Do ser humano Tanto é Alguém perguntou hoje aqui Sobre como que vai ser As faculdades humanas Após a ressurreição Após a ressurreição Essa dimensão animal Ela não vai operar mais Lá no céu Depois não tem esse negócio De conforto De sentar numa poltrona Relaxante Não tem mais isso Isso aí é uma dimensão animal Que é própria Para essa vida terrena aqui A nova terra Não vai ter esse tipo de coisa Não vai ter passividade Não vai ter nada disso Então Meditar nessa situação E começar a sentir vergonha De você mesmo Sabe aquela coisa Daquele personagem Do desenho Homer Simpson Fica sentado no sofá Tomando cerveja Rotando Babando Entendeu Você tem que começar A se ver assim Se a sua vida for pautada Por isso Ela não é diferente Da vida de um porco E você começa a ver isso Começa a olhar para isso E sentir vergonha Sua vergonha tem um poder A vergonha tem um poder De te levantar Então assim Sentir vergonha De ser um bicho De não ser um ser humano Além da vergonha O temor É muito bom Para curar Esse tipo de problema também Você começa a meditar Você vê Os orientais Usam muito A ideia da reencarnação Como às vezes Nem porque acreditam Objetivamente nisso Mas como fonte de meditação Então para eles Eles pensam assim Cara Eu vou voltar como um porco Se o que eu faço Da minha vida É comer E ficar me deleitando Na lama Que é a mesma coisa Que ver televisão Eu vou voltar como um porco A minha vida não é diferente De uma vida de um porco Então assim Na hora que tiver o juízo Lá Deus vai falar assim Ah cara Você quer ter uma vida de porco Então volta no corpo de porco Não vamos desperdiçar A realidade humana não É que a gente não acredita Em reencarnação E na verdade Voltar como um porco É uma maneira de dizer Ir para o inferno Então a gente medita no inferno Você está entendendo? Lá no inferno Você vai estar sentado Numa fogueira Entendeu? Vendo uma televisão Mostrando todos os momentos Em que alguém Chamou a sua atenção Em relação a preguiça Em todos os momentos Em que alguém Falou para você Da importância Da vida moral Do desenvolvimento Da edificação De si próprio Só que você vai ter Uma consciência terrível De que você Nunca mais vai poder ter isso Você vai ter Uma consciência Muito clara De que isso É o que você Sempre buscou É só isso Você vai ter Uma consciência clara De que a edificação O bem moral A verdade Era a única coisa Que poderia resolver Todos os seus problemas Aqui na terra A gente não tem Uma consciência clara disso Mas no inferno A sua consciência Sobre isso Sobre que era Deus Que você buscava E queria resolver O seu problema Vai ser muito clara Só que você vai estar No inferno Você vai estar sentado Numa poltrona De fogo Diante de uma televisão Que vai ficar te mostrando Todos os momentos Em que essa oportunidade Veio para você E você cuspiu nela Junta isso A poltrona de fogo Uma televisão Que não muda de canal Passando somente Os momentos Em que você disse Não para Deus Não para a sua felicidade Não para a verdade Somado a uma consciência Muito clara De que você nunca Vai sair dali Começa a meditar nisso Com seriedade Para você ver Se você não vai começar A ficar com vergonha De ficar sentadinho Vendo televisão De ficar Sei lá O que se faz aí Estou ruim de exemplo Porque eu consigo pensar No cara que fica lá Vendo televisão Porque eu Sei lá Eu vejo as pessoas Fazerem isso Mas é a preguiça Que eu apoio Então esse tipo De meditação É fundamental Para você ter vergonha De você mesmo Para você ter medo De ir para o inferno Entendeu? Isso te livra Dessa preguiça E é claro Como o apetite concupiscivo Está muito ligado Ao corpo Bem diretamente Coisas como Privação Mortificação Ajudam também Você Você Faz jejum O jejum Vai ajudar você A vencer o vício Que já está enraizado Porque por um lado Pela meditação Você vai gerar Uma força intelectual E uma disposição Para não seguir aquilo Para não querer aquilo Mas já tem Um motor Dentro de você Um hábito Dentro de você Que foi gerado Ao longo do tempo E que você vai ter que agora Começar a matar Esse animal Dentro de você E como é que você mata Esse animal Dentro de você Se privando Aos poucos De prazeres Entendeu? Então assim Faz jejum Que é o remédio Universal Para isso A Lúcia colocou Que vendo live Pois é Até isso Entendeu? Ver live Pode se tornar Uma coisa desse tipo É claro que no geral A gente vê lives Edificantes Então a gente está ali Para se alimentar Espiritualmente Mas dependendo Da situação Você fica lá Vendo porcaria Então olha só Voltando Pusilando Unidade Que é uma inatividade Fruto De uma consideração Equivocada Que você faz Sobre você mesmo Você se julga Abaixo do que você é E não consegue agir Preguiça corporal Um apego exagerado Aos bens corpóreos Ao descanso Ao repouso É a preguicinha gostosa Que você bota o pezinho Ali E fica ali Curtindo O seu descanso Merecido Isso aí Vai gerar A inatividade Na medida em que A atividade Te exige esforço E você vai ser incapaz Você não vai ter força Para se submeter A um determinado Desprazer Em nome de um bem superior Útil Ou principalmente moral Entendeu? Então assim Começa a rezar de joelho Começa a fazer jejum E começa a meditar Nesse estado deplorável Que é o sujeito Que está ali Deitado na lama E como um porco Que você resolve Esse problema Mas tem que meditar mesmo O problema dessas coisas As pessoas perguntam muito Como é que eu resolvo O problema da preguiça Tem o tal problema Como é que eu resolvo? Todos os vícios Para você resolvê-lo Você vai ter que fazer Uma força contrária a ele Não tem jeito Algum grau de força contrária Você vai ter que fazer Porque ele já é um hábito em você Ele virou uma segunda natureza ali É Pedro Jejum de alimento mesmo Jejum de alimento Porque O apetite concupiscível Ele se expressa Massimamente no alimento No tato da língua Aqui Mas você pode fazer Outros tipos de De jejum também Se você meditar bem nisso Esse negócio Deixa a gente tão horrorizado Você tem tanta vergonha De ser um De estar vivendo como um animal Que assim cara Você vem da sua televisão Entendeu? Você Eu me lembro Uma vez eu assisti Uns vídeos Daquele cara Da conscienciologia Como é que é o nome dele? Acho que é Valdo Vieira Uma época eu assisti Os vídeos dele E uma vez Mandaram uma carta Para ele perguntando assim Como é que eu me livro Da minha televisão Eu não consigo Do meu computador Sou viciado em computador Eu não consigo me livrar Do computador Eu quero de qualquer jeito Mas eu não consigo É mais forte do que eu Ele respondeu assim Se você quer mesmo Do jeito que você está falando Tem um remédio muito simples E eficaz Só que assim Ele não falha Esse remédio Não falha E ele é simples Em 15 segundos Você faz isso Pega ele E joga pela janela Exatamente o que a Lúcia Falou aqui Pega ele E joga pela janela Você resolve esse problema Então assim Aqui em casa Eu fui viciado em televisão Quando eu morava no Rio Fazendo faculdade Eu lia Platão vendo televisão Não conseguia Tinha que ter a televisão ligada Minha leitura Era segmentada Ficava aqui Ficava ali Não conseguia Se desligasse aquilo O silêncio me atormentava Igual um demônio Ah o que eu fiz Quando eu Tomei consciência Desse negócio Peraí Acabou a televisão Vendi E acabou a bocaria mesmo Então é É assim que se faz Então No caso do prazer Da preguiça corpórea Ela é um Um apego excessivo Ao descanso Ao prazer corpórea Ao repouso Que impede você De executar Qualquer atividade Que demande esforço Agora Todas as atividades Que edificam o homem Demandam esforço Tem gente que não lê Porque dá trabalho Entendeu? Tem gente que não lê Porque cansa Pô Não vai a miss Tem gente que não vai a missa Porque só tem missa No domingo à noite Ela não vai a missa Entendeu? Ah se fosse de manhã Eu ia Ah ou a missa É longe de casa Essas coisas assim No dia do juízo Entendeu? Você vai ver isso Com tanta clareza Mas com tanta clareza As pessoas não As pessoas acham Que no dia do juízo Elas vão poder Argumentar com Deus Elas vão poder falar Ah senhor Não é bem assim O senhor Não pode ser injusto Elas acham Elas vão querer argumentar Não é nem que você não vai poder Você não vai querer Porque a verdade Vai ser mostrada Para você De modo tão claro Tão claro Que você simplesmente Vai falar assim É É isso mesmo que eu quis É isso mesmo que eu quero Não tem jeito Você vai ser forçado A falar isso Pelo poder da verdade É que aqui nós vemos A verdade Fragmentada Mas quando nós A vemos face a face Não tem jeito Você vai Vai para o mundo do não Da negação Que é o inferno mesmo Então assim É Às vezes a gente fica pensando nisso Pô Como é que Deus é injusto Deus não pode ser injusto Ele vai mandar Meu pai aqui Que tão bonzinho Meu irmão Tão legal para o inferno Só porque ele não vai à missa Entendeu Só porque ele não Não reza Não medita Mas ele não faz mal para ninguém É Mas pensa bem Ele foi feito para ser um ser humano E se ele está vivendo como A Um bichinho Um pet Porque quem não faz mal para ninguém É um pet Se ele está vivendo como Não é um porco Mas é um pet Está vivendo assim Não entra no céu Não entra no céu Porque Porque Se colocou abaixo Da própria Dignidade da sua espécie Não buscou a finalidade Para a qual ele foi feito Como que poderia ser De outro jeito O Lucas colocou aqui Assistindo a live Já me veio na mente A pergunta Então quando eu vou ter conforto Mesmo pensando em Largar a vida de porco Eu quero saber A frequência Que eu vou poder Voltar Não entendi Lucas Informula aí Ou a pergunta é Então quando eu vou ter conforto O conforto O conforto Não é um problema O problema É o apego Ao conforto O conforto existe Porque nós O corpo físico Ele fica fadigado Ele fica cansado Então para amenizar O sofrimento A fadiga Deus nos dá Os prazeres Então você se alegra Você toma um vinho Você toma um banho De piscina Vai na praia Nada disso É ilícito O que é ilícito É você colocar O centro da sua vida Nessas coisas E é muito fácil Fazer isso Porque essas coisas São muito Muito táteis Muito tangíveis É fácil você fazer isso Então se você coloca Isso como centro Da sua vida Aí a coisa já se tornou Pecaminosa E já vai te impedir De buscar o bem Para o qual você foi constituído Está lá no catecismo O homem foi feito Para quê? Foi feito para amar Deus Para buscar Deus Como é que você vai buscar Deus Se o seu negócio É chegar em casa Fazer um tiragosto Ficar no sofá Vendo o campeonato de futebol Não dá Você pode ver De vez em quando Não tem problema nenhum Mas assim Perceba Perceba Qual é a relação Que você está tendo Com os seus prazeres Que tipo de relação Eu estou tendo Com os meus prazeres Eu vejo Instagram de padre Onde o padre Sai de férias Ele bota lá Uma foto dele Sei lá Fazendo qualquer porcaria E diz assim Enfim férias Quer dizer Trabalhei o ano inteiro Atendendo confissão Só coisa difícil Desprazerosa Agora as férias mereci Eu não sei Eu sou um pouco radical Com essas coisas Eu não sou nem Nem um pouco moralista Não sou nem um pouco moralista Até por conta do meu passado Não posso ser moralista Mas assim Eu acho que Existe uma radicalidade Que é elegante Entendeu? É uma questão de elegância É uma questão de você saber A sua posição Um padre Não pode fazer um negócio desse Uma pessoa Um ser humano Não poderia fazer um negócio desse Agora A gente está tão A gente está tão mal acostumado A gente tem uma inteligência Tão obtusa Tão Pouco aguda A gente não consegue penetrar Entender as coisas A nossa inteligência É tão incapaz De entender as coisas Por uma questão De esforço Que a gente não faz De auto-educação Cultural Que quando a gente fala isso Automaticamente A nossa mente Pensa o que? Ah, então eu não posso ter prazer? Então eu não posso ver televisão? Não, não é nada disso Não é isso Que a gente está falando O prazer É completamente lícito A questão é A medida certa Pela qual Ele se torna pra você Um bem Ou um mal É isso que a gente tem Que Que se perguntar Posso colocar essas coisas Como recompensa Ir à praia Posso ter terminado um livro Um projeto Ah Não sei Eu não penso assim não Você vai à praia Quando você sentir vontade De ir na praia Entendeu? Sentir vontade na praia Eu não gosto muito de mar Eu gosto de ir na praia Ficar olhando o mar Eu acho o máximo Mas assim Cheio de guarda-sol Cheio de gente Tomando cerveja do lado Aí eu já acho Parece que eu estou no carnaval Não me agrada muito Mas assim Eu gosto de ir Pro alto da montanha Ficar vendo as coisas Gosto de tomar cerveja Com os amigos Entendeu? Eu gosto de jogar sinuca São prazeres E a hora que você Sentir vontade de fazer aquilo Pra relaxar a tensão Você pega e faz Entendeu? Não pode ser uma coisa Quantificável e mecânica Vou ler cada livro Que eu leio Eu posso tomar uma cerveja Não, não é assim Não é assim Ler o livro Tomando cerveja Qual que é o problema? Não tem problema nenhum O problema está no apego O problema está no apego O que é o apego? O apego Ele surge quando Da sua relação Com o prazer Se desenvolve dentro de você Um sujeito Assim ó Eu comprei um carro novo Agora eu sou o Sérgio Que tem o carro novo Toda vez que a gente Se relaciona Com uma coisa externa Uma coisa agradável Uma coisa prazerosa Surge dentro de nós Um sujeito Que se define Na dependência Daquela coisa De tal modo Que se você tira Aquela coisa Parece que esse sujeito A sensação que você tem É que você vai morrer Eu já vi aluno Dentro de sala Chorando horrores Assim Tendo que ir pra sala Da psicóloga Porque Sei lá O iPhone dela Caiu no chão E rachou Tá De um jovem Tá Dá pra você até Esperar um negócio desse Mas assim Isso é sintoma De que você não está Posicionado No seu verdadeiro eu Você está posicionado Em bolhas Em identidades Criadas Na relação Que você tem Com as coisas prazerosas Então Isso Aí é a fonte Do apego O apego é isso Por quê? Porque se você Criou um sujeito Dentro de você Que depende De algo externo Que te dá prazer Você tem que manter Esse sujeito Porque a sua identidade A sua existência Se identificou com ele Então agora Você depende Daquele objeto externo Porque se tirar De você A sensação Que você tem É que você vai morrer Você se desespera Você pensa em suicídio Então você Acaba tendo que ficar Sustentando Aquele falso eu E a sua relação De prazer Com aquele objeto E é isso aí Que vai tirar De você A força Para Padecer Certos Desprazeres Em nome De um empreendimento De uma atividade De um bem Superior Aquele Que exige esforço Então assim Não é uma questão Do prazer É uma questão Do apego Em relação ao prazer Então o que a gente Tem que avaliar É a nossa relação Com o prazer Eu faço as coisas Que eu tenho que fazer Para depois Descansar Entendeu Eu faço O que eu faço Para depois Ir para o happy hour Tomar cervejinha E ficar conversando Essa coisa De De Ah bem Eu não vou ficar falando Mas não Que vai achar Que eu sou radical Bem Então isso é O prazer corpóreo Agora tem um prazer Espiritual Perdão Prazer corpóreo Isso é a preguiça corpórea Agora tem a preguiça espiritual Que é a tal Da assídia Que é um negócio Mais terrível ainda Que é mais terrível ainda Que não tem exatamente A ver Com o apego Ao prazer corpóreo Porque a assídia Por exemplo Ela acomete monges Pessoas que já estão Num grau De vida espiritual Que já Já desenvolveram Um certo desapego Considerável Em relação aos Prazeres corpóreos Então Se ela é Uma preguiça Que atinge Inclusive Quem Já tem uma Relação virtuosa Com Com os Prazeres Corpóreos As pessoas Que não são Não estão sujeitas A gula A libertinagem Ou nenhum tipo De apego Ela tem um mecanismo Diferente O mecanismo dela É diferente Da pusilanimidade E diferente Da Do prazer Corpóreo Da preguiça Corpórea Desculpa Qual que é Então o fundamento Da assídia Ou melhor O que que é Assídia Vamos identificar Ela Do ponto de vista Da anamnese A depressão É um efeito Da preguiça Não da preguiça Corpórea A preguiça Corpórea Ela te impede De fazer uma série De outras coisas Mas por si mesma Ela não desenvolve Outros vícios Mas como ela depende Da luxúria Por assim dizer Ou de alguma coisa Dessa natureza A luxúria Sendo um pecado capital Ela pode gerar Outros vícios sim Tá Você vai ter Frouxidão moral Você vai ter Molice Você vai ter É Um monte de coisa Derivada disso Mas a depressão mesmo Ela é um efeito Dessa preguiça espiritual Aqui Da chamada assídia Como é que você Identifica a assídia Olha só A assídia você Identifica sim Ela é uma espécie De tédio Ela é um tédio Sabe tédio Um vazio O que é o tédio É um vazio Uma frieza interna Uma ansiedade Um negócio assim Sabe quando você tem ansiedade É uma coisa que você não sabe direito O que que é Mas que está presente ali Como um vazio Tá Como uma espécie de tédio A assídia é esse tédio Quando ele aparece Tá Quando ele aparece No momento em que você tem que realizar Alguma atividade piedosa Por exemplo No momento em que você vai rezar É muito comum isso Na hora que você vai rezar Na hora que você tem que ir à missa Entendeu Na hora que No dia que você tem que fazer o jejum Na hora que você tem que ler a bíblia Naquele momento Um pouquinho antes Vem um vazio Vem um tédio Que faz você anular aquilo ali Faz você anular aquilo ali Eu não quero aquilo ali Eu sei que aquilo é um bem pra mim Tá Mas algo nesse bem Produz tristeza no meu espírito Na minha alma É claro que você Isso é meio inconsciente É meio subconsciente Você não tem consciência disso Talvez a gente passe a ter A partir de agora A gente tá tentando descrever O mecanismo da coisa Tá Mas no geral é subconsciente Você vai rezar E você fica prorrogando Aquela oração Tá Você não começa Você faz uma outra coisa Você vai empurrando aquilo Pra frente Você sente um desânimo Uma fraqueza Uma tristeza Não porque você tava vendo Televisão antes E não quer sair daquele conforto Não porque você tava Mexendo no celular Vendo vídeo no tiktok E não quer sair daquele prazer Então não é Não é Em relação A A ausência de um prazer corpóreo Produzida por um sacrifício Por uma dificuldade É uma repúdia Muito sutil Que tá no fundo da sua alma Ao próprio bem espiritual Olha que coisa Doida São Tomás diz isso A assídia Essa preguiça espiritual Ela é O entristecer-se Diante de um bem espiritual Então assim O bem causa uma tristeza em você O bem causa uma tristeza em você Ele te desanima O bem te desanima Deixa eu só ver o negócio aqui Acho que entrou Acho que entrou um cupim aqui Deixa eu fechar essa janela aqui Se entrar cupim aqui O bicho pega Aí 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 ferrou Acho que caiu um aqui no meu copo Aqui eu moro atrás de um morro imenso Tipo uma florestinha aqui Tem Aquelas casas de cupim Caramba Aí é terrível Então veja bem A gente identifica ela Justamente quando a gente percebe esse tédio Então a tibieza Alguém perguntou aqui Qual a diferença entre a assídia e a tibieza A tibieza é uma consequência da assídia A tibieza ela é uma Vamos dizer assim Ela é um certo Ela é um certo Eu vou descrever melhor Ao invés de conceituar Ao invés de definir O sujeito avançou na vida espiritual A tibieza acontece com quem já está um pouco avançado na vida espiritual O sujeito avançou na vida espiritual E chegou em um determinado estágio Por exemplo, o cara chegou ali em um estágio de oração afetiva Então ele já consegue rezar com devoção A graça já recolhe a atenção dele Ele não se distrai tanto E esse conforto Esse deleite produzido ali pela oração Ou um julgamento Orgulhoso e até soberbo Vaidoso de si mesmo Por ter chegado ali Faz com que ele não avance mais Então a tibieza Ela pode se originar Geralmente ela se origina Porque você atingiu um determinado estágio positivo E em razão de ter chegado ali Algum tipo de juízo Falso, perverso, inadequado Surge na sua mente Que faz com que você fique estagnado ali Então ela é uma estagnação Da sua vida espiritual Em razão De você estar num estágio Num estágio merecido Entendeu? Então você repousa ali naquele estágio E não avança mais A assídea pode produzir a tibieza Ela pode produzir a tibieza Porque ela Esse tédio Ele vai acompanhar O peregrino Na sua vida espiritual Em todos os estágios Ele é como diz Se eu não me engano São João Clímaco A assídea é o demônio do meio É o demônio que Atiça Que ataca o monge ao meio dia Que vai na direção do monge ao meio dia Então quer dizer Na hora que você tem que rezar Vamos supor que você vai rezar o terço sentado Aí na hora que você vai rezar Você fica Você encosta um pouco mais para um lado Você encosta um pouco mais para o outro Não exatamente Pelo conforto Veja que é diferente do apego ao conforto É simplesmente porque você Não quer exatamente Ficar na oração A assídea sempre tem Tem uma repúdio Uma triste Tem algo na oração Que me entristece E não é exatamente O obstáculo E não é exatamente O obstáculo Que acompanha a oração É o bem mesmo dela E é claro Que isso só pode acontecer Porque você não está vendo Esse bem De maneira correta De maneira profunda Por isso que o melhor remédio Novamente O melhor remédio para a assídea É a meditação No caso da assídea A meditação é o remédio mais fundamental Você tem que meditar mesmo São João Clímaco mesmo fala Para você combater a assídea Você tem que meditar Por exemplo Nas bem-aventuranças Nas coisas que Deus está prometendo Para você lá no céu Meditar mesmo Entender assim O que é esse estágio Esse lugar de perfeição Onde tudo vai ser perfeito Você tem que tornar isso concreto Para você Porque isso Vai tirando aos poucos de você Qualquer desarmonia existente Entre a sua vontade E o bem supremo Que é o que por natureza A sua vontade busca Mas que em razão de juízos Equivocados Ou meditações mal feitas Ou concepções Ainda não muito enraizadas Na sua mente A sua vontade não vai muito Naquela direção Ela não vai suficientemente Naquela direção Você não intenciona muito bem Aquilo ali Gente, espera só um minutinho Que a Aninha acordou Dois minutos Que a Aninha acordou Que a Aninha acordou A sua vontade é Que a Aninha acordou Amém. 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 Ainda tem gente aí? Tem. Bem, a gente não vai demorar muito mais aqui. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Guilherme, professor, por que a sídia envolve um tipo de ambição insensata do que não é justo ou necessário? Quase como se o desejo fosse um fim em si mesmo. Guilherme, não entendi. Mas enfim, então assim, identificar a sídia é um tédio, uma frieza, um vazio, uma ansiedade que te impede de começar uma atividade piedosa, uma atividade intelectual, elevada, um compromisso de desenvolvimento moral, a aquisição de uma virtude, uma oração, um jejum e etc. Isso é fácil de identificar. É fácil. Eu sinto esse negócio todo dia. Todo dia, na hora que eu tenho que rezar lá, a liturgia das horas, eu sinto um negócio assim. Se eu marcar bobeira, eu começo a colocar entre o momento anterior ao início e o momento do início, outras atividades ali prorrogando aquele início. ou acontece muito de você querer entre uma oração e outra, você dar uma olhadinha no celular. Todo esse tipo de coisa mostra que tem algum componente na oração que é o bem maior que você poderia buscar na sua edificação, na sua salvação. Tem algum componente ali que é repudiado pela sua vontade. E isso ocorre por quê? Porque a sua vontade ainda não considerou muito bem esse bem. Ela não está visualizando muito bem esse bem. Ela ainda não está convencida de que aquilo ali é um bem. E por conta disso, algo ali ainda gera uma repúdio, uma tristeza na sua vontade. É claro que os efeitos disso, a preguiça que aparece nos sete pecados capitais é a assídia. Não é a preguiça corporal. É a assídia. Ela vai gerar uma série de outros vícios. Por exemplo, como eu falei no início, ela gera o desespero. Ela gera o desespero. Uma pessoa que começa... Olha só o mecanismo do negócio. Uma pessoa que começa, que não faz nada para lutar contra essa preguiça, contra a assídia, em muito pouco tempo ela pode começar a... Como eu já falei, ela pode começar a achar que a edificação moral ou a salvação não é... Ou a santificação não é para ela. Ah, esse negócio de santo aí é só alguns escolhidos de Deus. A salvação não é exatamente para mim. Tomara que Deus tenha misericórdia de mim, etc. O purgatório está bom ou qualquer coisa assim. Isso é o que? O desespero. A pessoa desespera. Ela tem desesperança de alcançar um bem. A desesperança está sempre ligada ao bem. A esperança também. Você espera um bem ou você desespera esse bem. Então a pessoa desespera esse bem. O desespero desse bem pode, por exemplo, gerar rancor, gerar ódio, raiva em relação às pessoas que buscam esse bem ou que te exortam a buscar esse bem. Então a pessoa começa a ficar com raiva do padre ou com raiva do... A esposa fica com raiva do esposo porque ele chama a atenção dela ou porque ele consegue ou porque ele fala muito disso. Então como a pessoa se deixou conduzir da assídia para a desesperança, da desesperança ela começa a ser conduzida para raiva. Ela tem raiva de qualquer fonte pela qual esses bens que a entristecem, que são bens fundamentais para a existência dela, ela começa a sentir raiva em relação a essas fontes. Então ela não pode mais ouvir falar desse tipo de assunto. Ah, não começa a falar com esse negócio de santidade, de céu, de salvação, de virtude para mim não. A raiz disso aí pode estar lá na assídia, que não foi devidamente tratada. E é claro que quem desespera de alcançar um bem que é a própria finalidade da sua existência está tentando contra a sua própria existência. Então esse sujeito, no fundo, ele está caminhando de uma mediocridade, porque a assídia vai produzir a mediocridade, é um sujeito mediano no sentido assim, abaixo da média, ele se contenta com pouco. Ah, tá bom para mim isso aqui, eu vou à missa no Natal, eu não matei ninguém, etc. A minha parte que eu estou fazendo, esse tipo de discurso é próprio do sujeito medíocre, espiritualmente e moralmente medíocre. Porque como o bem espiritual elevado gera tristeza nele, ele começa a produzir subterfúgios para se convencer de que ele está cumprindo pelo menos ali a média. Então ele se torna um sujeito medíocre. Ele está sendo conduzido dessa mediocridade para uma negação da sua própria existência. Porque se esse bem que está gerando tristeza nele e que está impedindo ele de agir, de realizar os meios necessários para chegar nesse bem, a oração, o estudo, a disciplina, o jejum, o que for. Se esse bem é o bem fundamental da existência dele, se entristecer com esse bem, no fundo é se entristecer com a sua própria existência. É um sujeito que está ficando triste com a sua própria existência. Não, talvez, do ponto de vista, sem dúvida, do ponto de vista do prazer corpóreo, do ponto de vista das atividades mais corriqueiras do mundo. Mas do ponto de vista do que realmente importa. Aquilo que realmente importa, ele está igual Marta, na história de Marta e Maria. Ele quer lavar prata, ele lava muito bem. Mas aquilo que realmente importa, ele sente uma certa repulsa. E aí ele começa a acusar, a ter um certo rancor, um certo espírito policialesco de condenação, de juízo, em relação àqueles que estão buscando isso que ele não consegue buscar porque causa repúdio nele. E, num certo sentido, ele começa a atentar contra si próprio. E esse atentado espiritual contra si próprio pode conduzir a um atentado físico contra si próprio. Isso pode gerar suicídio, o cara pode se matar por conta disso. Porque, no final das contas, ele vai começar a ver que não tem razão para viver. Porque a única razão real para se viver gera tristeza nele. Por uma falta de meditação. Uma falta de meditação na sua condição, na existência, nos bens prometidos. Então, da assídia, dessa preguiça espiritual, o cara é levado ao desespero, é levado ao rancor. Pode ser levado ao suicídio. Ele pode ser levado a distrações ou a distrações prazerosas. Quer dizer, ele pode começar a buscar prazeres ilícitos no pensamento. São aquelas divagações ilícitas. O cara começa a ficar fuxicando no Instagram dos outros para ver onde que a pessoa está, ver fotos e não sei o quê. Não é assim que passa no feed dele. Ele vai entrando pra ficar vendo. Ele procura essas coisas porque o excesso de atividade sensível mascara, de algum modo, a sua incapacidade e o seu repúdio em relação às atividades espirituais. Então, olha que interessante. Essa preguiça espiritual, ela pode muito bem se manifestar num excesso de atividades corporais. É o sujeito que não consegue parar. Ele tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Tem que estar sempre viajando. Tem que estar sempre comprando. Ele tem que estar sempre conversando, mudando de assunto. Ele se torna até fisicamente inquieto. É o cara que trepida demais a perna. Ele se torna verborrágico. Ele tem necessidade de falar demais. Porque a interiorização repudia ele. Tudo que conduz a uma apreciação dos bens interiores gera nele tristeza. Então, a salvação dele é o quê? O excesso de atividades físicas, exteriores. Então, é aí que a preguiça se transmuta. Porque não parece preguiça. Como é que eu vou falar que esse cara que vai na academia duas vezes por dia, que frequenta festa, que fala pra caramba, que vê televisão, que joga bola, que pratica um monte. Como é que eu vou falar que esse cara é preguiçoso? Ah, beleza. Ele faz muita coisa. Mas, eu não me lembro, acho que Santo Agostinho, não sei se Santo Agostinho que fala isso. Você corre muito bem, mas está correndo fora do caminho. E, às vezes, esse correr muito bem fora do caminho, fazer muita coisa, mas que não são as fundamentais, é justamente um sinal de assídia. É um sinal dessa tristeza em relação aos bens espirituais que trava a sua atividade. Fumar é um ato de fuga corpórea? Sei lá. Depende da intenção com que o cara fuma, pô. Entendeu? Depende. A gente não pode olhar para essas coisas assim. Não existe fumar. Existe fumar agora, nessa ocasião, com essa intenção, movido por tal inclinação. Depende. A gente tem que aprender a avaliar essas coisas de forma casual. Entendeu? De forma casual. Então, depende. Pode ser um ato de fuga corpórea. Isso é até comum. O sujeito que fuma, porque não suporta o tédio gerado por preocupações de consciência, preocupações de moral, de nível moral que ele tem. E o cigarro pode ser uma fuga para isso. O sujeito não fuma para apreciar o prazer, ou para refletir, ou para qualquer outra coisa assim. O fumo já virou para ele uma maneira de lidar com essa ansiedade, com esse tédio. Isso pode acontecer. Então, quer dizer, todas essas consequências... Alguém perguntou hoje, como é que eu faço para conseguir me desenvolver intelectualmente? Porque eu fico estagnado, porque tem tanta coisa para ler e eu fico pulando de um livro para o outro e nunca avanço. Isso aí pode ser um efeito da assídia, porque a assídia gera essa curiosidade viciosa. Quer dizer, você começa a ficar curioso, querendo conhecer muitas coisas e se torna um especialista em um monte de porcaria. Tem um monte de nerd que é assim. Os caras se tornam especialistas, eles sabem falar de tudo, de um monte de coisa. E faz com que eles até paguem de intelectual, muitas vezes. Mas porque estão fugindo do tédio interior. Sabe aquela coisa da pessoa não suportar o silêncio? Não suportar a solidão? Quando os sábios falam, você tem que aprender a ficar sozinho. Você tem que aprender a ficar sozinho e estar na sua própria companhia ou na companhia de Deus. Não despreze a solidão. Esse desprezo da solidão é um efeito completamente danoso da assídia. Porque ele vai te impedir de evoluir na vida espiritual. Vai te impedir de evoluir na vida espiritual. Aí o Varela falou, aprender a perceber a causa final da própria ação. Pois é, você está fazendo o que você faz. Por quê? Aí você vai saber se fumar, neste caso, é uma fuga. Se fumar, neste caso, é apenas um prazer lícito. E assim por diante. E como é que você cura tudo isso? Eu até fiz aqui, eu não sei se é o caso de ler. Eu acho até que eu já falei de tudo isso. Mas assim, tem algumas coisas importantes. Por exemplo, coisas aqui que eu não falei. É claro que eu não estou citando aqui algumas coisas que são óbvias. Por exemplo, você se confessar regularmente, com regularidade e direito. Um dos efeitos da confissão é o quê? É a graça te fortalecer para você não pecar mais. Para você ter mais força para os empreendimentos de natureza espiritual. Então, é claro que para vencer a sídia, confissão. Receber sacramento com regularidade e com correção. Isso aí é fundamental. Não estou nem colocando isso, porque isso aí é uma coisa bastante óbvia até. Mas, por exemplo, uma meditação nos seus próprios pecados, entendeu? Você meditar nos seus pecados, na sua miséria, fazer aquilo que os cristãos chamam de chorar os próprios pecados. Quem chora os próprios pecados, diz São João Clímato. Quem chora os próprios pecados vence a sídia em uma certa medida. Por quê? Porque você começa a perceber a urgência de você ter que fazer aquilo. Muitas vezes eu rezo para Deus assim, Senhor, me coloca numa situação onde fique claro para mim a urgência de rezar. Porque isso acontece. Tem situações que ocorrem na sua vida que você começa a rezar com intensidade. Você começa a procurar aquilo com devoção. Depois esfria. E o tédio volta. A preguiça volta. Então, às vezes eu peço para Deus, porque a gente é tão mole, a gente é tão fraco nesse sentido, tão negligente, que a gente precisa da ajuda da graça. E você ter consciência dos seus pecados te fortalece nesse sentido. Porque você começa a perceber a importância de você buscar a finalidade própria da vida humana. A importância de você buscar a sua cura espiritual, de você se preocupar com essas coisas. Aprender a começar, isso é uma coisa que não é de natureza... É uma coisa bem imediata. Uma coisa bem imediata. Se vocês repararem, sabe quando você está querendo vencer a gula e você abre a geladeira e tem lá a garrafa de Coca-Cola. E daquele momento é a batalha final. É você e a Coca-Cola. Você sabe que você manda na sua mão. E só a sua mão pode... A Coca-Cola nunca vai pular para a sua boca, da geladeira para a sua boca. Só a sua mão pode pegar a Coca-Cola. E ela tem que pegar. Ela tem que manter a porta da geladeira aberta. Ela tem que pegar a garrafa de Coca-Cola. Ela tem que abrir. Tem que pegar o copo, botar no copo, levar na boca e abrir a boca. Você tem que abrir a boca. É uma série de movimentos voluntários que só você pode fazer. Ninguém está te obrigando. Esse momento é um momento de luta terrível. Porque você sabe que se você fechar a geladeira e dar ordem para as suas pernas saírem dali, você sabe. Você sabe que você é capaz disso. Mas é uma luta terrível que se dá em um segundo. Porque o poder da sua vontade de direcionar a sua mente, as suas pernas, a sua mão, a sua boca, numa outra direção, que não aquela que é a inclinação corpórea ou qualquer coisa que está movendo. Esse poder, num certo sentido, ele é absoluto. Num certo sentido, ele é absoluto. E é numa fração, é num átomo de tempo. Tem um átomo de tempo que a gente tem que aprender a usar. Sabe quando você vai começar a exalter-se e a mente começa a te tirar daquele momento e você começa a pensar, mas e isso, e depois, etc. Você tem que aprender a cortar isso. Você tem que aprender a começar. Aprender a começar. E aprender a começar é avançar no momento em que esse átomo de tempo se abre. No momento em que a menor partícula do tempo se apresenta para você como aquela oportunidade na qual o seu poder absoluto de decisão pode ser exercido, você tem que exercê-lo. Então, assim ó, começa a rezar, pô. Depois que você começar, não tem jeito. Você começou. Então, aprender a começar. Isso é muito importante. É até aquela história assim, ajoelhou, tem que rezar. Quer dizer, a pessoa vai na missa porque o amigo convidou ela. Ela não é muito ir na missa, mas era lá a primeira comunhão de alguém. Aí ela foi à missa. Daí a pouco todo mundo se ajoelha. E ele fica meio em pé, ele pega, pô, me ajoelha. E agora o que que eu faço quando eu me ajoelho? Tem que rezar. Então, assim, começa, pô. Porque depois que você começa, uma série de outras forças vão ser usadas ao seu favor. Você começou, cara. Você já tá de joelho, você já tá ali rezando. Entendeu? E uma série de outras coisas vão começar a te favorecer naquele momento. Então, aprender a começar é uma coisa importante. Coisas simples como parar de reclamar ou deixar de idealizar. Eu vejo muito isso. Pessoas que idealizam demais. E isso gera reclamação. Pô, mas será que a vida então é assim mesmo, pô? Eu não pensava. Eu queria poder estar viajando, poder estar comendo em bons restaurantes. Então, todos esses mecanismos psicológicos pelos quais a gente sonha com um mundo que não é esse no qual a gente tá agora, eles favorecem essa preguiça espiritual. Eles favorecem esse momento do agora. Esse momento em que você tem que começar. E que você pode. E é esse momento que vai passar naquela televisão lá no inferno. Que eu mencionei no começo. Se você estiver no inferno lá vendo as coisas, o que você vai ver é o seguinte. Deus vai falar assim, eu te dei todo o tempo do mundo. Eu te dei toda a oportunidade do mundo. Porque cada momento em que você podia começar e decidiu não começar, era um ponto absoluto no qual você tinha total poder. Pra entrar no céu. Naquele momento era a sua entrada no céu e você recusou. Então, idealizar demais faz você fugir desse momento. Faz você fugir desse momento. O seu pensamento te leva pro futuro e pro passado. Ao invés de te colocar no presente. O Louis Lavelli fala isso. Olha só que coisa interessante. O Louis Lavelli fala assim. As ações espirituais, as ações físicas exigem esforço. Mas as ações espirituais não devem exigir esforço. Porque os obstáculos não afetam o espírito. O espírito está livre da matéria, num certo sentido. O núcleo do espírito, a matéria não chega até lá. Ele está livre de obstáculos. O que a gente tem que fazer então para vencer essa inércia, essa inatividade, essa assídia? A gente tem que aprender a consentir, a dar o consentimento adequado para as ações que a gente tem que fazer. Para essas ações piedosas. Para o estudo, para a oração. Aí o Louis Lavelli diz assim, eu não estou com o livro aqui, mas ele diz assim. Quando o consentimento é perfeito, todo o esforço é anulado. Não tem mais esforço, não tem dificuldade. Você faz aquilo ali com deleite. Então a gente tem que aprender, e isso se exercita, aprender a se colocar inteiro na oração, no momento da oração. No momento em que você faz o nome do pai, você tem que imaginar assim, morri agora. Morri para o resto. E consente naquilo, aceita aquilo, afirma que agora você vai fazer aquilo. Está doendo a coluna? Está doendo o joelho? Afirma, está doendo o joelho e eu estou rezando. Agora é a hora de rezar com o joelho doendo. Lembrem disso. Depois eu posto a frase certinho. Se o consentimento é perfeito, a dificuldade, o esforço some. E na verdade, a sua vontade e a sua atividade é que vai começar a derramar pelo seu corpo um certo repouso de natureza sobrenatural. E é por isso que quando você faz isso, daqui a pouco você esquece do joelho doendo. Você esquece do desconforto. Você esquece das outras coisas que você tinha para fazer. Esquece até fisicamente. Perceba assim, quando você tem dor de dente, que é uma coisa insuportável. É difícil você tirar a sua atenção dela. Quando você está com dor de cabeça. Faça essa experiência. Você está com dor de cabeça. Percebe que em alguns momentos do seu dia, quando você está com dor de cabeça, acontecem algumas coisas que fazem você esquecer da dor de cabeça. E você esquece dela. Alguém chamou sua atenção, passou uma propaganda na televisão, um vídeo diferente no Instagram, qualquer coisa. E durante alguns segundos você esqueceu da dor de cabeça. Se isso acontece, é porque é possível, por um efeito psicológico, você se livrar de uma dor física. A gente só não tem o controle disso. Mas a gente pode adquirir esse controle relativamente. Aprendendo, por exemplo, isso é uma regra cética tradicional. Os históricos falavam disso. Platão falava disso. Aprendendo a consentir naquelas ações que nós temos que fazer. Aprendendo a abraçar o destino. Aprendendo a querer aquilo que a gente quer. Quer dizer, aprendendo a intencionar. Não basta você querer. Você tem que querer e intencionar aquilo. É igual no campo do concupiscivo. Não basta você gostar de chocolate. Você tem que gostar e desejar o chocolate. Então você não basta querer rezar. Você tem que querer rezar e intencionar aquilo. É como se fosse um dobramento. Você dobra. Você contra-efetua aquilo que você está fazendo. E quando você contra-efetua, quer dizer, se além de rezar você está consentindo naquela oração, você está amando aquela oração, aquilo ali, que o esforço vai embora e um deleite espiritual começa a se irradiar pelo seu corpo que vai expulsar. Como Jesus expulsou os vendedores do templo, aquilo vai expulsar um monte de intruso que fica ali se intrometendo no seu momento de recolhimento. Isso é o que se chama de diligência. Que nada mais é do que o seguinte. Amar os bens espirituais. Aprender a amar os bens espirituais. Isso é diligência. É o sujeito que... É o sujeito que... Vamos dizer assim... A palavra diligência é a mesma que vai dar origem à palavra dileto, predileto. Quer dizer, dileto é aquilo que é amado, é aquilo que você mais ama, o predileto. Então se a diligência, ela não é um esforço. Ela é um efeito de um amor muito intenso em relação a algum bem espiritual. Então se você medita nesse bem, se você gera em você, pratica, faz ato de esperança em relação a esses bens, isso vai gerar em você um amor. Porque olha só, do mesmo jeito que as coisas sensíveis geram em você o desejo por elas, as coisas espirituais, quando bem visualizadas intelectualmente, elas vão gerar em você o desejo por aquilo. E o desejo intelectual é o amor. Então a grande cura, a grande virtude que se opõe ao vício da assídia é a diligência. É o amor, é a caridade. É o amor pelas coisas espirituais. Que você adquire, por um lado, fazendo um pouco isso, aprendendo a começar, rezando, se confessando, chorando os seus pecados. Mas principalmente o que? Meditando. Aprendendo a considerar os bens espirituais. Eu tenho feito muito essa meditação. Você ter filho é uma coisa impressionante. Você imaginar o seu filho sendo sequestrado, o seu filho estando sozinho, perdido em algum lugar, passando frio. É uma coisa terrível. Terrível. Quem é pai sabe do que eu estou falando. É uma coisa terrível. Terrível, absurda. Minha esposa, essa noite, teve um pesadelo. E o menino tinha desaparecido. É uma coisa horrível. E, ao mesmo tempo, o amor que você tem pelo filho é uma coisa muito inexplicável. Você vê ele rindo, ele aprendendo a falar, ele gostando de você, te ensinando, mostrando um carrinho, um desenho que ele fez, descrevendo alguma cena que ele inventou na cabeça dele. Aquilo ali gera um amor, assim, absurdo. E eu tenho pegado essa cena e tenho meditado. Primeiro, para entender o seguinte, se Deus me trata como filho, ele tem esse amor que eu tenho pelo meu filho por mim. Só que, se Deus é Deus, esse amor é infinito. Então, é muito maior do que esse que eu tenho pelo meu filho. Aí, a sua mente começa a se dilatar e você começa a ter alguma noção do que é o amor que Deus tem por você. E você fica pensando assim, a outra meditação que eu tenho feito é assim, lá no céu, lá no paraíso, eu vou ter esse amor que eu tenho na presença dos meus filhos, eu vou ter esse amor lá de modo infinito, de modo definitivo, sem nenhum medo de que ele acabe, sem nenhum obstáculo que dificulte a manifestação desse amor. Isso vai fazendo com que você consiga, aos poucos, visualizar com mais concretude o que Deus te prometeu. E quando você tem que pegar a Bíblia e ler lá que homem nenhum provou, homem nenhum sabe aquilo que Deus tem guardado para os seus filhos, etc. Você fala, caramba, é isso mesmo. Deus fez a gente por um negócio muito grande. E na medida em que o seu conhecimento disso vai se tornando mais concreto, o seu amor vai se tornando mais vivo. Aí, meu amigo, não tem preguiça que te impeça de ajoelhar, de rezar. Se não deu tempo de você rezar, você está rezando em pé, você está rezando cozinhando, você está fazendo o que for. Aí você começa a ter força para orar sem cessar. Você começa a fazer da sua vida uma liturgia. Porque Deus passa a ser o centro da sua vida. E todo o restante passa a girar em torno desse centro. Então, deixa eu ver aqui. O Hugo colocou aqui. É igual correr. Você corre em cinco minutos e vê um desconforto físico. Se você o vence, ele some. Perigoso até continuar por muito tempo. Pois é. Existem mecanismos psicológicos que a gente desconhece e que a gente precisa conhecer para aprender a manobrar essas coisas. Isso é importante também do ponto de vista de uma cese. Daquilo que nós podemos fazer para nos melhorar. É claro que se você faz tudo isso em estado de graça. Fora estado de graça, nem vale a pena. Em estado de graça. Recebendo sacramentos, rezando adequadamente. A graça vai aperfeiçoar todas as suas potências com os dons do Espírito Santo. Com as virtudes infusas. E você vai fazer isso de uma maneira muito mais excelente, fácil e até deleitosa. Então, gente. Então é isso. Professor, o que é essa oração incessante? Ô Vitor, eu vou deixar para responder no stories. Pode ser? Para a gente não estender muito aqui. Uma das perguntas que eu estava carregando nos últimos meses era Por que o céu será prazeroso? Você iluminou bem. A gente tem muita dificuldade. Assim. Por que o temor do inferno vem primeiro? O temor imperfeito. O temor perfeito é temer e desagradar a Deus. Porque é mais fácil você conceber a tortura do inferno do que o deleite do paraíso. A fruição de Deus. Mas eu falei isso na live que a gente fez com o Hugo. A gente tem que aprender a dar esse salto. A gente tem que aprender porque a força do bem Ela é maior do que a força gerada pelo repúdio do mal. Repudiar o mal produz uma força em você. Claro, você tem medo de ir para o inferno. Isso vai fazer você rezar e a missa se confessar. Mas assim, quando você começa a considerar e a degustar interiormente Com concretude, ainda que pequena, até onde é possível Os bens que Deus tem para você O paraíso, a fruição de Deus A força que isso gera é muito maior Só que isso é difícil Por isso que a gente imagina o céu como uma coisa tediosa O que vai ter no céu? Eu vou ficar vendo Deus? Mas que coisa sem graça? Mas o que? Você não meditou no que significa ver Deus? Eu costumo falar para os meus alunos Meu filho pergunta para mim Para o meu filho eu tenho que falar dessas coisas assim Tem três anos Acabou de fazer três anos Um dia ele falou para mim Papa, mas eu não quero ir para o céu Não quero sair daqui não Eu quero ficar aqui brincando de pula-pula Tocando bateria Gosto de tocar bateria Tocando violão Filho, mas no céu É o seguinte Lá vai ter um monte de pula-pula E sabe quando o moço do pula-pula vai lá pegar o pula-pula para levar embora? Pula-pula alugada, aquelas câmeras elásticas Então no céu não tem isso Pula-pula vai ficar sempre lá Entendeu? Sempre lá para você usar ele quando você quiser E a mamãe nunca vai te chamar para tomar banho Nem para almoçar Aí ele fica assim Nossa, é mesmo Então vai ter isso E vai ter outras coisas também E assim, num certo sentido Tem algo de fantasia nisso Que provavelmente não vai ter um pula-pula no céu A gente não vai ter necessidade de prazer corpóreo lá Mas Todos os prazeres corpóreos Estarão contidos nos prazeres espirituais Que você vai ter no céu É claro Porque os prazeres corpóreos derivam Por afastamento Dos prazeres espirituais Tudo está contido em Deus Então assim Ver a face de Deus Vai ficar olhando Para o crucifixo Exercendo um ato de fé Meio nebuloso Que já é uma coisa grandiosa, claro É uma outra coisa É uma contemplação Tão absurdamente Deleitosa Magnífica Que a nossa mente não alcança E a gente acaba invertendo A gente acaba Concebendo o céu Como sendo a anulação Das coisas da terra Aí ele aparece Como um tédio Uma coisa vazia Por isso A meditação Nos bens prometidos É importante Eu demorei muito Para conseguir fazer isso Porque eu achava assim Ah, não dá Para pensar nesse negócio aí não Deve ser bom Mas não dá Mas uma hora você começa a conseguir Você começa a pensar E isso te dá uma força muito maior Aí você vence esse tipo de preguiça A Karina está falando aqui Para mim algumas músicas Me fazem imaginar Como talvez seria uma fagulha do céu Sim Boas músicas Um canto gregoriano Um antigo canto romano Essas coisas Foram feitas Para te dar essa noção Agora não dá para imaginar Com aquele pianinho meloso Com aquelas notas Que parecem gotas de açúcar Caindo assim Que se toca aí Nas igrejas Com aquela Aí vem aquela voz chorosa Não, o céu não tem nada a ver Com aquilo ali Parece que os bens eternos Nos dão esse gosto O Gustavo está comentando aqui O mínimo que alcança Já basta para querer partir desta Pois é Aí você vai começando A viver essa vida aqui Como peregrino Você começa a viver Essa vida aqui Como peregrino mesmo Você começa a entender Que você não é desse mundo Sim, não As músicas As músicas clássicas Mais elevadas Podem dar esse gosto Sem dúvida Sem dúvida São coisas bem mais sublimes Bem mais elevadas Mas nada comparado A meditação Porque a meditação Produz a contemplação E a contemplação Ela te dá Uma visão Uma visão E um consequente deleite Muito maior do que qualquer música Pode dar Mas assim Sem dúvida A Karina está Certíssima aqui Gente, espero que tenha dado Que tenha sido proveitosa a live Peço desculpas aí Pela interrupção Pela Talvez aí Pelo excesso de palavras Mas é isso Se deixou alguma boa Algum bom fruto aí Em vocês Se gerou alguma compreensão Eu me dou por satisfeito Tá bom? Muito obrigado pela presença De todos vocês A live vai ficar disponível aqui Mais algumas horas Vocês podem compartilhar Vai ajudar bastante a gente Eu sempre falo aqui Que aqui é A gente não tem Equipe né Eu sou o expert A minha esposa é a co-produtora O meu filho é o designer E a minha filha é a copy Tá? Então a gente precisa Que vocês compartilhem Porque a minha copy tem um ano O meu filho tem O meu designer tem três Tá? Então a coisa é complicada Então compartilha aí Se vocês acharem que vale a pena Muito obrigado Pô Lúcia A gente está preparando uma coisa aqui Então eu vou deixar a live aí Salva por 24 horas Depois eu vou tirar ela E deixar ela no limbo aqui Para que ela volte No momento apropriado Depois eu te conto Lúcia Eu estou te devendo aí Algumas respostas aqui Mas o fluxo aqui Está muito intenso Eu entrei de férias agora Essa semana Vou ficar mais calmo E vou conversar com você Um abraço gente Fiquem com Deus então E Deus abençoe vocês Tchau, tchau